Fala galera da Zona Leste, voltamos aqui na pizzeria Janini A pizzeria, a melhor pizzeria da Zona Leste Pizzeria Janini do Fernando Fernando foi dar um rolê e hoje o Bruno preparou nossa pizza Ó, parabéns pro Bruno Que além de fazer pizza, faz filho também Parabéns então, Brunão Muita saúde e sucesso para o seu filho Pra todo mundo aí, pra todo mundo que tá Prepara isso aqui ó, Super Pizza Espanhola É a espanhola que é a sugestão da Natália A grande pizza espanhola Vamos falar aqui o que vem na espanhola? Ó, base de mussarela Lombo, palmito, ervilha, cebola Camarão com catupiry Faz tempo que eu não como camarão E pra você que gosta de camarão É só pedir essa aqui ó A espanhola Um abraço pro Barcelona também que é da Espanha Tá bom? Super pizza deliciosa E tá chegando Natal, hein? Chegando Natal, pede pizza com vinho, ó Hummm Pizza deliciosa espanhola Ó, pizza da Janine espanhola Valeu Bruno Mestre das pizzas 25248791 Calabresa, mussarela e atum Pode pedir pizza espanhola Janine a gente vai entregar na sua casa Zona Leste em peso Itaquera Coab 2 Jardim São Pedro A Rio das Pedras É só chamar Beleza galera? E sucesso Bruno Parabéns aí pelo Noa O Noa é o Noé Ó galera, chega no Natal Pode pedir bastante Pode encomendar o seu vinho Com a Janine aqui ó Vinho do Sul Vinho do Sul Serra Gaúcha Vinho bordô É bordô suave Uma delícia Minha namorada Barra e esposa Lohani adora esse vinho Minha mãe também adora E garanto que todo mundo vai gostar É só pedir aqui ó Efraim, pode ligar aí ó Efraim, vou mandar um pra você também Tá? Pra você experimentar o vinho da Janine O melhor vinho Gostoso Suave, feito de uvas Selecionadas Meu 18 reais Só 18 reais O vinho é uma delícia Natal Vamos comer um ano a Natal Com pizza e vinho Não é não Pedro? O Pedro Fazendo as esfias Certo Pedro? Gosta de vinho também? O que o Natal pede? Vinho Vinho Pra memorar aquele Natal Gosta do Natal? É bom Romero O Natal é bom Esse ano vão ter o melhor Natal Tchau Pedro Tchau Pedro